Música Amigos do jornal Bainfoco, recentemente estivemos aqui no bairro Solar, onde essa moçada aqui realiza o sopão solidário aqui do bairro Solar. Conversamos na ocasião com Vinícius, que é o presidente aqui da associação de moradores do bairro, e com a Conceição, que é a responsável por cozinhar o sopão todos os dias, sopão que atende a centenas de pessoas aqui no bairro. E nós fizemos uma campanha, depois que nós estivemos aqui, fizemos uma campanha para arrecadar macarrão e óleo, para ajudar no sopão, porque realmente precisa, todos os dias gastam bastante material aqui nessa sopa. Vamos falar com o Vinícius? Vinícius, mais uma vez estamos aqui, fizemos essa campanha e viemos aqui agora trazer para vocês esses produtos para ajudar um pouco nessa distribuição e nessa distribuição de macarrão que vocês fazem aqui de sopa todos os dias. Queria agradecer a todos, primeiramente uma boa tarde, queria agradecer a todos que veio numa ótima hora, porque devido a pandemia, muita gente segura um pouco, entendeu? Não é o caso que o pessoal está ficando mão de vaca não, é que é a situação que põe a gente, entendeu? Segurar um pouco, e vocês estão trazendo para a gente aqui muita luz, isso a gente não é doação, é luz, é um caminho para um dia melhor, entendeu? Então eu só tenho que agradecer a todos, a vocês que estão aqui ajudando a gente, que realmente estão fazendo, isso que é importante, entendeu? Estão fazendo e ao vivo, né? E ao vivo, fazendo ao vivo. E queria agradecer vocês aí, entendeu? E todo mundo que ajudou. Nós fizemos um pouco, né? Uma parte, se todo mundo fizer a sua parte, se cada um ajudar também, tenho certeza que as coisas se melhoram sempre. E nós aqui da TVY, do jornal Bainfoco, fizemos um pequeno, uma pequena parte de doação com a ajuda de todos vocês, telespectadores, você que está aí nos assistindo, que nos ajudou, que fez a sua doação, nós hoje estamos aqui entregando. Vinícius, então vamos passar daqui a pouco as mãos de vocês, vamos aumentar um pouquinho esse estoque aí, que estava um pouco baixo, mas vamos ajudar pelo menos alguns dias a respirar aqui o sopão. É, e como eu quero mostrar a vocês o estoque do sopão, entendeu? Igual eu estou falando com vocês, a gente atende aqui, graças a Deus, muitas crianças. Então, infelizmente, estava baixo. Estava, mas a galera veio aí para fortalecer, entendeu? E igual eu falei, torna a falar, chama-se Esperança por um Dia Melhor, entendeu? É isso aí, e gratidão a todos aí, entendeu? Que acompanhou vocês aí, que acompanhou durante, né? Durante essa... Esse mês, né? Esse mês aí que foi a campanha, acho que foi janeiro, né? Meio de janeiro. Janeiro todinho foi, então eu só tenho que agradecer, entendeu? A todo momento, agradecer o pessoal aí, entendeu? Por tudo que tem feito pela gente aí. Muito bem. Vamos falar com a Conceição. Chega para cá, Conceição. Bom, você gasta, Conceição, mais ou menos por dia, quantos quilos de macarrão para fazer aquele caldeirão de sopão que a gente experimentou, saboreou, vimos que estava realmente delicioso, por dia, uma média de quantos quilos de macarrão você gasta? Dez pacotes por dia. Pacote meio quilo, seria então uma média... Cinco quilos. Cinco quilos por dia, isso de segunda a sexta? Isso, de segunda a sexta. Bom, o que a gente está trazendo aqui então, segundo essa média, vai dar mais ou menos para quase um mês de sopa aqui. Então já vai dar para aliviar um pouquinho, né? Esse estoque de vocês, vai dar para ajudar um pouquinho. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, tá? Hoje tem. Hoje tem, amanhã também, graças a Deus. Estamos garantindo um bom tempo agora. Então tá certo. Aqui nós temos óleo e nós temos uma variedade aqui de macarrão, tá? Pode pegar uma tomada aqui, produção. Nós temos aqui várias caixas. Aqui embaixo também tem outras caixas. Na parte de dentro ali do carro também tem mais caixas. Enfim, óleo, macarrão que vai dar para essa moçada aqui fazer o sopão, pelo menos, por mais ou menos aí um mês praticamente, de sopão estar garantido. Espero que vocês consigam mais doações, que mais pessoas possam continuar ajudando vocês. Nós fizemos um incentivo, é uma pequena parte, é um pontapé, é um incentivo às pessoas que gostam de ajudar. Espero que vocês tenham a ajuda de mais pessoas. Vamos levar lá para dentro agora? Vamos, vamos sim, vamos sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.